Os comandos vão pro estádio pra torcer para o vozão Nós na arte bancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Os comandos vão pro estádio pra torcer para o vozão Nós na arte bancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Deixa passar, deixa passar Os comandos estão unidos e o terror vai começar Os comandos estão unidos e o terror vai começar Os comandos vão pro estádio pra torcer para o gozão Pois na arquibancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Os comandos vão pro estádio pra torcer para o gozão Pois na arquibancada somos só um galerão A torcida se aramou, veio para te mostrar Como balançar o estádio, cantando deixa passar Deixa passar, deixa passar Os comandos vão×de que o terror vai começar Deixa passar, deixa passar Os comandos vão×de que o terror vai começar Deixa passar, deixa passar Os comandos vão×de que o terror vai começar Para que começa a presidente Os tomas do pão, Didi, o terror vai começar Os tomas do pão, Didi, o terror vai começar